Gente, você não pode falar, Laura? Tem que cortar, papai. Cuidado, hein? Que é de verdade. Olha aí, as comidas são de brincadeira. Mas o negócio... Mas isso daqui não é, não, tá? É meu. As comidas de ensino. Ah, ó, faltou esse, ó. Pimenta. Será que ela vai comer? Ou será que não? Vai demorar pra você cortar uma coisa? Vai demorar, Laura? Pra cortar só uma coisinha? De nada? Olha. Vai demorar pra cortar uma coisinha de nada? Não, esse aqui é um burger. Não corta o burger, não. Esse também não corta. Pronto? Ela tá comendo aqui a sobremesa, ó. Ih, pimenta. Tem que comer a pimenta, Laura. Tem que comer a pimenta. Papai, a Laura já comeu a pimenta? Quero ver. Come de novo a pimenta. Não, tô lá. Come de novo a pimenta, Laura. Pode tirar o prato? Não, ela vai comer a pimenta. Agora come a sobremesa. Agora o suco. Aqui. Suco. Laura, faz assim. Agora, você já comeu tudo? Então agora, pra cama. Vamos lá. Tchau. Tchau.